A ferrugem asiática da soja foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001. A partir de então, é monitorada e pesquisada por vários centros públicos e privados. Segundo o consórcio antiferrugem, essa doença, considerada a principal na cultura da soja, possui um custo médio de 2,8 bilhões de dólares por safra no Brasil. As estratégias de manejo da doença são o vazio sanitário, a utilização de cultivares precoces e a semeadura no início da época recomendada, o uso de cultivares com genes de resistência e o uso de fungicidas. Nesta safra de soja 2019-2020, foi verificada a incidência do primeiro foco de ferrugem asiática detectada no município de Tangará da Serra, no noroeste de Mato Grosso. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado acompanha o caso. A entidade orienta os produtores de soja para fazer o dever de casa e estarem sempre atentos, monitorando suas lavouras e alerta para que, na entrada do período reprodutivo, já deve fazer a primeira aplicação de fungicida preventiva. Entre as estratégias antirresistência para o manejo eficiente da ferrugem estão incluir todos os métodos de controle de doenças dentro do programa de manejo integrado, utilizar sempre misturas comerciais formadas por dois ou mais fungicidas com um modo de ação distinto. Aplicar doses em intervalos recomendados pelo fabricante, evitar mais de duas aplicações do mesmo produto em sequência e utilizar no máximo duas aplicações de produtos contendo carboxamidas por cultivo e não utilizar carboxamidas quando a doença estiver bem estabelecida. Os efeitos da ferrugem asiática, dependendo do estágio, podem ser catastróficos. Por exemplo, se ela entrar antes do período reprodutivo, ainda no florescimento, ela vai fazer com que a planta aborte suas flores e não encha os grãos. As vagens ficam vazias e as perdas podem chegar a 100% de uma lavoura. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.